E aí pessoal, a gente está aqui comemorando um ano do aniversário de Walter Metal e a gente está fazendo uma matéria diferente, praticamente um taco show, e eu estou aqui comigo com o André Maier da Strauch, que ele vai bater um papo aqui tomando uma cerveja. E aí André, beleza? E aí André, já faz agora um certo tempo que saiu o álbum mais recente da Strauch, o Tequilma Maier da Strauch, genial o título, e eu queria saber como tem sido a recepção do álbum até o presente momento, tanto do público quanto da crítica? Foi lançado em 2012, e de lá para cá a gente está bem satisfeito, crítica em geral super positiva, era mais ou menos quando a gente compôs, a gente esperava mais ou menos que as pessoas entendessem o que a gente queria passar, então acho que está funcionando como a gente queria. Sim, até teve um veículo da Vécia até que disse que é um álbum essencial para quem é fã de Strauch Metal, né, e isso daí... Deve ser para os 23 anos, assim, né, tentando achar o fio da meada, assim, e sempre aprendendo, hein, tipo, isso funciona, isso não funciona, de um álbum para o outro, de um show para o outro. A gente está sempre simpliciando, assim, para fazer melhor, assim. Sim. E, cara, o álbum ele conta, inclusive, com a mixagem lá do Eurus French, né, do Cosos. Eu queria saber como surgiu essa oportunidade de vocês fazerem essa parceria, como que ele contribuiu no produto final, assim, igual. Então, trabalhar com ele já foi desde o álbum anterior, o Anestros Play, o Alartes. A gente entrou em estúdio e ia fazer a mixagem aqui mesmo, e aí a gente fez o início das mixagens e a gente não gostou, assim, do resultado geral a mais. Então, a gente resolveu procurar um profissional a nível, assim, do som que a gente queria ver se sair, né, até para ter um resultado final melhor. E aí surgiu a ideia de fazer, tipo, bater um papo com os caras lá e o preço não era muito difícil para nós, então... E aí foi daquele álbum para cá, tipo, o cara saca bem do lance que a gente quer. É porque o Cosos é um estilo semelhante, é o mesmo, é trash metal também, então... E o cara é um puta profissional, assim, além de amigo agora. E aí, tipo, sempre foi mais fácil, assim, com ele e a gente, no álbum anterior a gente trabalhou... Mas na parte final, assim, junto, para dar o ok final, o The Human foi todo, assim, na parte de mixagem a gente ficou uns três dias, quatro lá no estúdio. No outro também, tipo, lá no estúdio. Mas, então, o cara é... Eu, aqui no Brasil, é um dos caras, assim, que a gente mais sente firmeza, assim, para poder tirar um bom som. E aí, cruzado. Já estamos terminando. Bom, a gente deu uma pausa aqui, mas acabou chegando a minha sabana aqui também, né? Então, André, por favor, apresentem o pessoal aí. O mais recente integrante, Everton Acosta, nosso amigo Nelson Casadrente, o tio, e o Ricardo, que ainda não chegou, porque está... Estamos de trânsito, três. Estamos de trânsito ainda. Mas, então, cara, continuando com o que a gente estava falando, né? Do álbum mais recente aí de vocês, eu só queria saber o seguinte, ó... Que uma coisa que chama a atenção logo de cara é a capa do álbum, né? Que foi feito pelo Marcelo Vasco. Eu queria saber qual é a ideia, assim, que está representada na capa do álbum, como é que isso daí foi desenvolvido? Bom, a gente costuma trabalhar com o Marcelo, que também é outro que a gente... Eu acho que, assim, esses caras começaram até a partir, a ser membros da banda, como o Marcelo Vasco e o Edson. Tipo assim, pra... é a composição, é o grupo, é o salt, e é as pessoas certas que podem levar ao som que a gente deseja. Então, esse último, por exemplo, eu escrevi todas as letras. Geralmente a gente passa as letras pro Marcelo, e ele tem uma ideia em cima da capa. Em primeira mão, a ideia não foi bem o que a gente queria. É, tipo. É, mudou bastante de uma hora pra outra, assim, mas no final das contas, ela acabou listando todas as nossas intenções, né? Nas letras e no som, assim, de ser bem agressivo, de cara, assim, uma coisa bem crua, como é o disco, né? Uma porrada no início é o fim, e ao mesmo tempo ali a capa, eu diria, retrata bem o nome do disco, né? Tem uma, né? Se for pó, né? Seria um grito, digamos, de desespero, mais ou menos. Ele tem uma boca, assim, um monte de verbo, né? Seria? Sim. Toda uma porcaria. Todo vômito, espurro, espurro daqui, o resto da sociedade. Aí! Ah, até a cara falando, a cara nesse assunto a respeito das letras, né? Que esse álbum, ele tem um controle bem político, assim, das letras, né? Isso também. De que exatamente vem, assim, essa expressão, se foi só, assim, do que tá acontecendo em o Brasil, ou um pouco de fora, assim, também? Não, no geral. Eu procuro sempre não aprofundar demais, assim, falar de uma maneira geral, e também, já, desde o outro álbum, a gente procura falar de assuntos sociais e coisas, assim, do dia a dia das pessoas, assim, as coisas que a gente não concorda ou as coisas que acontecem, sabe? Como o álbum anterior fala bastante sobre a violência, violência feita tanto em guerras, mas também a própria violência que tu pode fazer a ti próprio, né? Pessoal, pessoal. É igual a isso. Sim. Não sei se vocês já estão trabalhando, já, num material novo e tudo mais, mas, considerando esse, esse assunto a respeito político, que agora eu gosto de abordar, se, em referência aos protestos, que tem que ter se iniciando, se vocês têm intenção, assim, de fazer, quem sabe, alguma coisa, abordando um pouco disso, essa revolta do povo brasileiro. A gente tem letras, antes, né? A gente acha indignado com isso, antes, assim, né? E agora tá... Se bem que a gente não tentou, assim, explorar isso, porque é tudo muito natural, né? A gente não falava nas letras e aconteceu agora e a gente não quis a... Isso até foi bom. É? Foi bom? Porque poderiam achar que é... Poderiam achar que nós estávamos... Ah, os caras estão interessantes em cima de eles. Então, a gente escreveu um ano antes de acontecer aqui no Brasil, né? Porque lá fora, na verdade, acontece, né? Como ele falou, o assunto que ele abordou no Rio de Janeiro é geral, assim. É cheio de um monte de problema em tudo que é lugar todo mundo, que não é de agora, de muito tempo. E tem algumas coisas que chegaram num ponto, assim, que fugiu do controle. Tem coisas extremas. Tipo, não vou falar de fogo. Vou falar de miséria, sabe? Tem lugares que tem que, tipo assim, galera que não tem condições tem lixo também. Tem lugares que não tem nem lixo. Então, isso aí já volta pra cara. Sim. O crescimento recente aqui, uma boa área pra vocês foi justamente a ideia do Soulfly, né? Então, eu queria saber como é que foi esse crescimento pra vocês. Então, eu imagino que boa parte de vocês já viveu dentro dessa cultura, né? Então, eu imagino que isso tenha sido bem importante, né? Falar por mim, a... A distalte sempre teve uma dificuldade, né? Tipo, aqui em Porto Alegre, sempre quis abrir, na época, os shows do seu futuro e nunca rolou, assim, uma oportunidade. Aí, pintou essa, o Soulfly, tipo, era um esquema de frotação, né? Que até, tipo, era uma experiência nova pra gente. Então, teve lados off, isso aí, teve lados que... Teve um lado bom e teve um lado negativo. Tipo, o que é meio estressante. Isso aí mexe com muita coisa. Mas, enfim, o bom é que a galera aí deu uma baita força, né? E o esquema de ter tocado com os caras também, eu acho que foi legal, assim, porque muita gente queria ver esse show, queria vir de outros estados e a gente tava aqui pra apresentar, tipo, em Porto Alegre aí, abrindo os caras. Não sei se vocês têm alguma coisa agora. É aquela sensação de erro. Eu me lembro, em 2003, veio a Sepultura pro Max, tá olhando de público, gurizão, ou menos assim, e depois tá ficando mesmo mal que o cara, né? Isso. Isso. Tá marcado, assim. Sim. Mas, sério. Se você achava, primeiro, também, já tô com o Megadeth, né? Sim. Então... Foi o primeiro show agora, né? Ah, foi o primeiro show. Entrei a participação, mas o primeiro show já foi com o Megadeth. É, sim. Tá muito bom, tá muito bom, mas... Em questão, o Márcio Cavaleiro eu posso... Não cheguei a ver a cultura, sou um pouco mais novo dos caras aqui, mas... Também, desde... Desde sempre que eu estudei metal, assim, eu fui muito fã dele, de todo o trabalho dele, sou fã do Solfryer, pra galera que eu tomava da mídia e fiquei muito feliz, né? Só em questão da votação também, quando ele falou, do lado positivo e negativo, assim... Nunca gostei muito dessa coisa de votação de internet, porque me lembra muito, muito político. É. Então é aquela coisa, quem faz a melhor propaganda, quem vai ação... É, é mais fácil tu chamar os teus amigos ali pra votar, né? Acho que em música o que vale mais é ser convidado pro mérito, assim, pô. Tudo que tu já fez, já mostrou que é competente, aí alguém vai lá, pô, cada banda é boa... Se fosse só votação, tudo bem, o problema é que daí rola esse bate-papo, enquete... É o próximo público, né, o que acontece nas redes sociais, né, então... Sim. É, pelo menos assim, muito fácil tu chamar o teu amigo ali, ah, vai, espalha aí, vamos votar... É, exatamente, é. Então... E, cara, fora do Megadeth, vocês abriam como foi Destruction, né? Vader, Thunkard, não foi? Exatamente. Qual o símbolo que foi mais especial, assim, pra vocês? Que marcou, assim, pra vocês, pá, tudo pra caralho, a banda, assim... Ah, eu falo que é o Megadeth, né, tipo, pra caralho, o Mega Especial, lá. Sim. Ah, é, pelo Dacia Vista, né? Sim, pelo Dacia Vista inteiro, né? É. Vocês chegaram a ter algum contato ali com o pessoal? Não, só com o show. Nós tava muito... Nós tava focado, assim, nós tava... Sim. É, na verdade, foi bem foco no show. Foco no show, não teve... Pra fazer, passar o nosso som, deixar tudo bem e já... Tempo nada. Sim. Aliás, isso acontece, geralmente, sempre. A gente tá... Mesmo que é fã lá do cara lá que a gente vai fazer um show, abrir pra eles, tipo... O nosso foco maior é a nossa apresentação, tá? Sem dúvida. Sem por cento. Sempre. É uma... Ficar tietando na época dele. Não... Não dá tempo pra isso, às vezes, muitas vezes, nem tem acesso aos caras e... 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 Também... A gente... Quero entrar no nosso melhor. É... Lógico. Então... André, tu sou que participou, também, recentemente, né? Do... Novo álbum do Ibra. Ah... Então eu queria saber como é que foi que surgiu a oportunidade de seguir. Com o Ibra é fácil de falar, porque tipo, os caras são... A questão dos caras é um tempão, né? Bastante. E, tipo assim... Dá pra se dizer que em Porto Alegre é uma banda que a gente vem trabalhando junto. Desde as épocas de Armindão, que era um antigo lugar que tinha em São Leopoldo, que colava show. A gente sempre trabalhou junto, sempre pegou junto. Tipo, na época, colar cartaz na rua. Tipo, a gente montava um festival de Straut e Ibra. E aí, tipo assim, a gente se carregava de trazer uma banda mais ou menos de estilo Thresh Metal. E eles mais vestidos de outro estado, de outra cidade e faziam show. Então, desde aquela época, sempre foi uma amizade. Tipo assim, um deu força pro outro. Nunca existiu uma... Como é que é? Fugiu a palavra. Concorrência, assim, sabe? Entre uma e outra. Bem pelo contrário. Em tudo que... É, tipo, em tudo que uma banda e outra estão sempre se ajudando até hoje. A gente passa muito junto, né? É o meu primeiro show também. Foi pro outro. É, e tipo assim, existe uma troca de informações, de aprendizado musical, de passar. Tipo assim, ó, vai lá, fala com esse cara. E o esquema lá da participação, pra mim, foi uma grande honra, assim. Foi legal e eu, particularmente, achei legal as partes que eu tinha que fazer ali. E... Tchau, achei bacana, ficou bem diferente, assim, sabe? Isso, é. É... Esse cara, já... Esse disco já tá meio mais pesado, então acho que foi a hora certa, assim, pra mim, da minha guarda. É, eu até... Eu tava lembrando, quando tinha uma gata... Eu conheço tudo mais que... Cara, eu conheci, na verdade, tanto o Hibri quanto o Straut juntos, que eu não sei se tu lembra, mas há muitos anos atrás, isso deve ter sido, acho, 2001, 2002, né? Eu morava em Bagé ainda, né? E saiu na Rock Brigade, cara, uma matéria só com bandas gaúchas. Aham. E tinha lá, Hibri, Straut e tudo mais. Eu, na época, não conhecia tantas bandas gaúchas, né? Porque no interior já era muito difícil conhecer essas bandas. Não sei se tu lembra disso daí, quando saiu dessa matéria. Em qual era isso? Na Rock Brigade saiu disso daí. Ah, faz tempo. Sim, faz um longo tempo, já. É... Não lembro. Lembro de qual era essa matéria. Lembro de várias coisas que a gente saiu, mas da revista em si eu não tô lembrado. Mas isso sempre rolou, tipo, até pelo fato, eu acho que a gente trabalha muito, assim, sabe? A ideia sempre foi, tanto que os caras, acho que eles estão onde eles merecem, assim. Estão conquistando e tem a minha admiração, assim, pelo trabalho sério que eles fazem. Sim. Então é isso aí. Continuando agora, cada parada que a gente dá aqui brota um integrante novo da banda, né? Ela vai chegando de pouquinho. A gente tá falando sobre a história da banda e a questão é a seguinte, né? Já são mais de 20 anos de atividade e a indústria musical mudou muito ao longo desse tempo. Então eu queria saber, assim, quanto afetou vocês? Vocês acham que hoje em dia a internet tá mais fácil, assim, do pessoal curte a banda ter acesso ao som? O que vocês acham que mudou, assim, ao longo de todo esse tempo? Tá comigo? Onde aí? Onde aí? Nós achamos bastante, né, cara? Na época que a gente, que eu entrei na banda 15 anos atrás, era mais difícil divulgar na banda, assim, colocar a internet que não existia. E hoje tá mais fácil, coloca o que a gente faz, colocar na internet o mundo todo vai ter acesso, ajuda, mas atrapalha, eu acho que também, porque você tem muitas bandas, ninguém compra mais sem medo, quem compra... É muito ligado, não é só gravar o som, tem que gravar o som e as pessoas que vêem a imagem, a coisa é mágica, então isso é o principal diferencial, gravadora não tem mais porte pra investir em bandas, gravadora é praticamente distribuidora, hoje em dia, naquela época tu esperava uma gravadora ou uma distribuidora pagar a prensagem do disco, com uma gravadora aqui e lá, hoje não, hoje, tudo com a gente, pra gente ficar bem, toca as pedras, se a gente não fizer, ninguém vai fazer com nós. Eu acho que ainda, de 20 daqui a alguns anos, alguma evolução desse, só comprar música pelo iTunes, ou vai mudar, ou tipo, hoje em dia já, que nem o YouTube paga por algumas bandas grandes, que a gente recebe pela visualização, eu acho que o mercado vai tudo por esse lado. Vai ser diferente, né? E com isso, o que ficou caro? Ficou caro os ingressos de show. Ah, verdade. A banda não ganha mais com CD, gravadora, mas o ingresso de show foi lá pra cima pra compensar. E até vocês não sei se... Dá pra fazer download da banda? Não. Não, é verdade. E mantém as bandas hoje, eu vou deixar de dar de camiseta. Diz esse pra mim, não dá pra baixar a internet. Ainda não, não consegue imprimir a viseta. É, pra quando vem, sai, ela sabe. Eu não sei se vocês comporam, mas a gente nunca teve tanto show foda, seguido um atrás do outro, só que o cara que tem dinheiro pra ir tudo e... É, né? Mas a nossa mudança de mercado também. Há esse tempo também, só existe perda das bandas das gravadoras que ainda, né? Eu tenho uma entrevista legal do Howard Plant, que me disse assim, ah, começou no tempo que eu não tinha que ir em rádio pra divulgar meu disco, né? Saíra e vendia milhões de bandas. Mudou tudo, né? Sim. Os caras sentem isso, imagina um grande grande. Né, sabe? Os caras ganharam? Sim, é. Não tem noção. É, aquilo que existiu nos anos 80, nunca mais não, né? Isso, sem falar de antes dos anos 80, mas 80, 90, hoje não é muito fácil. São super bandas, metálicas, né? Falam financeiramente. Ou quando a gravadora de uma banda, por exemplo assim, tipo, quando Michael Jackson lançou o Trigger, o gravador ganhou muita grana e pôde investir em outras bandas, né? Apareceu com a Halley, Death Leopard, toda aquela nave de banda. A novela não foi antes, mas quando estourou, tipo, uma banda grandona, que gerava grana pra gravadora, conseguia investir em outras pequenas pra puxar e criar vacilos, né? E isso já desapareceu. Sim. Aí na questão do tempo, ah, tem isso que passar por mudanças de informações, ah, e também o músico, né? Vai evoluir ao longo do tempo, então eu queria saber como é que isso daí mudou, assim, o som acabando, assim, o quanto isso daí influenciou o tempo mesmo, a experiência, assim, na estrada também. O que isso daí mudou no som World Scout, do ponto de vista de vocês, assim? Eu acho assim, ah, a falta do tempo, ah, a gente, como eu tinha falado no início, a gente sempre tá procurando analisar como bandas, por exemplo, tipo, você não falei, mas vou falar agora, como bandas como o Testamento, Exitus, Creator, saíram fora daquela metálica nem se fala, né? Ah, sim. Tipo, mas saíram fora daquele meio underground, a gente conhece, a gente ainda é underground, porque a gente não vive do que a gente faz musicalmente ainda, acho que nem que vai, no Brasil é bem difícil isso aí, até as bandas que, de nome, que conquistaram, ah, trabalham com música, muitas vezes, mas, mas não só com a banda, pra poder, ah, pra poder viver, né? Mas, tipo assim, a gente, falando de maneira musical, ah, o que a gente pode fazer pra se tornar uma grande, uma grande banda, em termos de som, sabe? mais ou menos, espelhar naquelas bandas que conseguiram conquistar isso aí, tipo, sair lá do underground pra, pra ter um potencial musical maior. Então, é, é o jeito que eu vejo, assim, sabe? Como eu disse, aí, como eu falei no início, coisas que funcionam, coisas que não funcionam, no próximo álbum, no próximo show, isso não deu certo, isso não foi legal. Tipo, num álbum mais recente, período, uma coisa que a gente se focou bastante é refrão. assim, é importante, assim, pra nós, é importante, nas músicas, alguma coisa forte, assim, marcante, até em termos de show, pra galera, então, mais ou menos isso. A minha visão, assim, até desde antes de entrar pra distraute, é, por exemplo, das bandas que ele falou, se destacaram por quê? Porque cada uma começou a, como eu quero dizer, ter uma marca, alguma coisa no som, que distinguia eles de outras bandas, da mesma leva na época. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu notei nas traute, nos planos todos de estrada, e finalmente chegou numa identidade própria, assim, né? Um som que não escuta e diz, ah, é cópia, não sei o quê, tu escuta e tu sabe que é de traute. Isso aí, pra mim, é demais. Isso aí é uma coisa que demorou, demorou um pouco. Eu acho que até o Infinite Epson, a gente tava meio, meio perdido ainda, assim. Mas, behind the veil, eu acho que foi o início dessa trilha, de buscar uma identidade, assim, e, como ele falou aí, tipo, os caras escutavam, ó, esses caras aí eu sei quem são, mesmo que seja uma música nova. Sim. O André é um ponto em tudo quanto é lugar, assim, todo show que eu vou, o cara tá em tudo quanto é campo, entendeu? Então, cara, tem que saber, não só de todo mundo, assim, tipo, de bandas, assim, que a gente tem hoje em dia no underground, não só daqui de Porto Alegre, mas, como também de todo o Rio do Sul, de todo o país, bandas novas, principalmente, que vocês, tipo, têm um grande potencial, que... Bandas novas. Que chamam a atenção, assim, de você, assim, que vocês foram? Bom, eu ando escutando umas bandas, uma leva nova de bandas, 10 metros de São Paulo, assim, que tá rolando. A IN, que é uma banda do caralho, assim, tem... Também tem, puta, uma banda que não é nova, mas também os caras estão todo ano em liberó, fazendo a deles, que é a Crofts, também, sem medalhinha, com torrada pra caramba. Tava lendo alguma coisa, 10,50 de Espírito, São Paulo também, 10 metros de Nova, eles se puxaram, então seria novo aí, com uma capa do caralho também. Eu diria a Climatic Terra, da Argentina, que é uma banda, assim, que os caras são... Tem Torme? Ótimos, ótimos músicos. Tem Torme? Tem Torme? Tem Torme? Tem Torme, também. Tem Torme, é a quantidade enorme, né? De bandas. E, tipo assim, às vezes pra algumas se destacar, nem todas aquelas que estão em destaque são as melhores também, que todo mundo tá ali pra... então tem que dar uma pesquisada, assim, pra gente conhecer mais. Vocês acham que, tipo, os meios de divulgação hoje são bem mais amplos, né? Mas ainda tem muita gente que tem essa dificuldade... Ah, eu acho que a internet é aquela coisa, assim como tá, é mais amplo, mas, tipo, congestionou, hoje tem muito mais concorrência, tá? Isso. Verdade. Antes, tipo, na época de sepultura, os caras... a dificuldade era maior, assim. Os caras foram pegar o disco indês lá e foram lá pra fora e foram lá na porta das gravadoras, e falaram, ó, isso aqui é minha banda. Sim. É. Hoje tem um milhão que chega e manda, as gravadoras já nem querem mais, aí, tipo, as gravadoras também, eu vejo que querem uma banda quase que pronta. Eles não querem ver esse tipo. É. Já esteja fazendo, tipo, tocando pra muita gente. Eles não querem investir. Eles querem vender, que já tá difícil. Sim. Ah, então, pessoal, o tempo já tá estourando aqui. Eu devia deixar alguma palavra com vocês, então. Tá, a palavra. Não, 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 não. A palavra é, a palavra é, geralmente, o que eu sempre digo. Da minha parte, assim, valorizar o que a gente tem na nossa casa, no Brasil. E, tipo, porque é só dessa forma que o movimento, a cena do Brasil pode continuar. O contrário, a gente vai ficar escravo dos gringos pro resto da vida. E, tipo, o maior apelo também não só pro público, não tem público. O público faz parabéns sempre, sempre. O maior apelo fica pra condutores, em geral, aí, cara. Ajudem as bandas aqui. Ajudando, botando elas no mesmo nível que os gringos. Começa, aos pouquinhos, a crescer a coisa. O público, digamos, leigos, começam a ver as bandas com outros olhos, assim, sabe? Eu vejo sempre aquela coisa, ah, banda gringa, abertura. Põe o mesmo nome, dá uma ajuda, dá um camarim pros caras que sejam, um incentivo. Já vai, com certeza. Não sei se vocês concordam, mas eu tenho notado que, na verdade, nossas bandas, tá começando a ser mais valorizado lá fora do que aqui mesmo. Só por assim? Não, mas é que hoje em dia tá mais vendo que... Não, hoje em dia é evidente, né? O nosso lá fora é bem próximo, é argentino. E, tipo assim, o tratamento deles, eles dão um valor enorme pra banda brasileira, assim. Como a gente costuma fazer bastante shows na Argentina, e lá a gente percebeu que, tipo, os argentinos têm uma enorme adivinhação por bandas brasileiras, eles ficam bastante. E isso não é diferente em outros lugares também. Quando, tipo assim, bandas com Cris e tudo, eles têm um... É porque acho que o brasileiro tem um som próprio quando faz heavy metal. Tem uma pitada desse vídeo. Especialmente Thresh e Death. Isso. Então é isso aí, pessoal. Valeu, tanto pra te assistir e até a próxima. Foi um prazer. Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, a gente tá falando o próprio Arte sobre a história da banda, né? Ahn... Tchau.